Hoje vamos falar sobre criptococose, que é uma zoonoses, faz parte da zoonoses aplicada à saúde pública. Coloquei aqui uma ave, que é o pombo, que todo mundo sabe qual é essa ave, né? Ela sempre está muito em praças, praças com feirinhas também, tem muitas quantidades nesses lugares. E, através das suas fezes, é que estão as leveduras, que eu vou falar agora, que podem provocar, que provocam essa doença aí, que pode ser fatal. Então, a criptococose é uma doença infecciosa, ou seja, pelo fato de ser infecciosa, ela é causada por um agente infeccioso. Que nesse caso são os fungos, não contagiosa, causada por levedura do gênero criptococos, que tem um formato ovoide, ó. Dá uma olhada, é tipo um, né? Um círculo, ó, redondinhos, bem ovoides. E que geralmente podem chegar aí a cometer os pulmões e o sistema nervoso central. Então, a criptococose é uma das micoses sistêmicas endêmicas no Brasil mais importantes. Micose porque é uma infecção causada por um fungo, podendo ser sistêmica, né? Sistêmica, ou seja, onde a porta de entrada dela vai ser o trato respiratório e de lá pode se disseminar para todo o organismo. Ou, mesmo, a parte disso pode ser também a micose cutânea, que são infecções superficiais da pele. De 10 a 15% dos casos são de micose cutânea. Então, a micose sistêmica, ela vai para todo o corpo, ó. Olha aqui, aqui na pele também, mas ela chega no trato respiratório e depois ela pode se disseminar para todo o organismo. E depois só as micoses cutâneas, que é de 10 a 15% dos casos. Então, essas leveduras, elas podem ser encontradas em fruta, mucosa ou nasal, pele de animais e pessoas. E, principalmente, em solo rico e em excretas de aves, que aí nós vamos falar como principal protagonista, o pombo, né? Pombo, as excretas deles têm muito, muito criptococos, que é o agente etiológico. E acontece mais em adultos do que em crianças. Crianças são raros os casos de criptococose. É comumente diagnosticado em pacientes com imunodepressão celular, ou seja, tem um estado de deficiência do sistema imunitário. É uma pessoa que o sistema imunológico dela não está legal, não está bom. Ou seja, por exemplo, os soropositivos, que seria aí o HIV, né? Então, esse sim, é muito perigoso que essas pessoas soropositivas acabam aí contraindo. É muito perigoso para eles, porque o sistema imune deles está muito baixo. Então, o aumento do número de casos da síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, né? Esse aumento, nos últimos anos, foi acompanhado pelo aumento da incidência de criptococose. Então, a criptococose é atualmente considerada doença oportunista, com maior morbidade e mortalidade entre os pacientes soropositivos. Então, pessoas com AIDS têm que tomar muito cuidado, porque eles não têm defesas, né? Então, a imunodepressão dele está baixa e aí tem mais chances aí de adquirir a criptococose, podendo chegar até a morte, tá? Podendo ser fatal. Agente etiológico. Quando eu falo que é um agente etiológico, estou falando de agente etiológico, estou falando do agente causador. E, nesse caso, é um fungo do gênero criptococos e nós temos duas espécies, a criptococos neoformas e, que é a principal, criptococos gati. Criptococos neoformas. Então, os humanos vão adquirir os imunocomprometidos, como eu já acabei de falar, né? É a espécie predominante, onde tem maior número de infecções, aí é o criptococos neoformas. 95% das infecções. Agora, o criptococos gati, ele já é mais prevalente em gatos, né? E também em humanos, em imunocompetentes, que seriam os que têm soropositivo, por exemplo. Os criptococos neoformas, eles são cães e gatos, são os mais acometidos. E o gati são mais acometidos em gatos, em relação a animais. Em geral, eles infectam animais domésticos, silvestres e o homem, tá? Então, aqui nós temos o criptococos, ó, benhovoide. Dando continuidade. Um pouco mais deles. O criptococos neoformas, como eu já falei, temos o pombo. O pombo é o reservatório, né? É o mais importante, porque na excreta dele tem muito criptococos. E não ocorre essa doença no pombo. Por quê? Porque ele tem uma alta temperatura corpórea, 42 graus Celsius. As vias de iluminação são as fezes, onde tem uma alta concentração de creatinina e compostos nitrogenados. E lá, nas fezes, essa levedura, ela vive até dois anos. E também é encontrado em árvores, no topo das árvores. O criptococos gati é muito encontrado em árvores, principalmente eucaliptos, lá no alto, né? Então, aqui nós temos os pombos e aqui os eucaliptos, lá em cima. Qual é a principal forma de transmissão do criptococose, né? Criptococos. Então, você tem, por exemplo, uma árvore de eucalipto. Está aqui o criptococos gati, né? E aqui, excretas de aves. Então, a pessoa vai lá na praça e passa um vento, assim, tipo, está ventando muito. E aí, levanta essas excretas de pombos que já está seca, né? Ou aqui na árvore de eucalipto, né? Acaba ventando, começa a bater os ramos e acaba saindo. Ou mesmo, esse pombo, ele pode bater as asas dele e aí sobe essas leveduras. Subindo as leveduras, a pessoa, ela pode acabar inalando. Então, é uma via aerógena, tá? Pelo ar. Então, ela acaba inalando. E aí, esses poros, né? Base de osporo, as leveduras, né? Eles acabam ingressando aqui no trato respiratório e vai lá na parte inferior desse trato respiratório. Chegando lá no alojamento em alvéolos, lá nos pulmões. E daqui, ele vai começar a disseminar para o sistema nervoso central. Então, é bem fatal, é bem perigosa. Tem tratamento e tudo, mas pessoas que estão com o sistema imune muito comprometido, tem que tomar muito cuidado. Tá ok? Então, não é bom varrer calçadas, lugares onde tem muitas aves. O melhor a se fazer é pegar uma mangueira, uma água, né? Um balde com água e jogar para limpar. Porque a transmissão é via aerógena, tá? Com fezes ressecadas em um ambiente fechado. Então, imagina, você é num ambiente fechado. Vai lá e começa a varrer. Aí, levanta tudo, todas as leveduras e ingressa no seu trato respiratório. E aí, você acaba ficando infectado. Continuando. Sinais clínicos humanos. Então, em relação aos sinais clínicos, nós temos a infecção pulmonar meningite, que é lá no sistema nervoso central. Dando uma criptococose cerebral. Então, em relação à parte pulmonar, ó. Esse caso aqui, essa figura é um nódulo pulmonar em um paciente assintomático com criptococose pulmonar. Ou seja, a pessoa nem tem nenhum sintoma e ela tem um nódulo lá dentro do pulmão dela. Então, ela pode ou não ter sintomas, ser assintomáticas, ou ter, né? Que aí ela vai ter uma pneumonia, tendo febre, tosse, dispineia. A dispineia é falta de ar. Uma dor no tórax, né? Dor toráxica. E, como eu já falei, presença de nódulos nos pulmões, certo? Porque quando ela ingressa, né? Quando ele inala, esses vasidiosporos, eles vão lá para o trato respiratório inferior e vai ocorrer uma fagocitose. E aí, depois, os macrófagos, eles recrutam outras células inflamatórias que secretam citosinas. As células inflamatórias iniciam a inflamação granulosa. Então, vai ocorrer uma lesão pulmonar inflamatória, pneumonia e o desenvolvimento dessas lesões nodulares. E a infecção pode se disseminar para o cérebro, região ocular e o nervo óptico. Então, pode ainda, depois do pulmão, ir para o cérebro. E também, cair na circulação sanguínea, chegando à pele e outros órgãos. Olha só como é, né? Preocupante. Aqui, ó. Você pode ver, foi na pele. Olha aqui, tudo cheio de fundo aqui também. E aqui seria a inchação, a inflamação das meninges. Aí, você me pergunta, mas o que é meninges? São membranas que envolvem o cérebro. Então, tem o cérebro, as membranas que envolvem ele e a medula espinhal também. E aí, o que acontece? Começa a inchar, né? Tem uma inflamação. E aí, a pessoa vai ficar com muita dor de cabeça. Febre, dor de cabeça. A nuca dela vai ficar bem rígida. Ela vai se sentir mal, né? Então, vai ter muita tontura. Confusão mental. E pode chegar até ao coma, né? Ter coma. Aqui, nós temos duas figuras de criptococose cerebral. Pode olhar aqui que temos a leptomeninges. Leptomeninges são as camadas de aracnoide e piamáter em conjunto. Leptomeninges. Porque as meninges são as membranas, as camadas. Araquinoide. Aí, depois tem o espaço subaracnoide. E o piamáter. Então, o conjunto delas, araquinoide e piamáter, é chamado leptomeninges. Tá? Então, aqui nós temos um espessamento dessas camadas. Leptomeninges. Ela está mais grossa, né? Ela fica mais inchada. E aqui, vemos aqui, ó. Fungos. Olha aqui. Ela vai ter um aumento, né? Nesses sucos alargados, tendo uma inflamação aí das meninges. Então, a pessoa fica com muitos danos. Agora, vamos para cães e gatos. Então, lembra como que é a via de transmissão, como eu acabei de falar. Aqui, ó. A pessoa vai... Ou, por exemplo, um animal, né? O animal está lá. Está lá caminhando na praça. Eu sempre falo praça, porque praça tem muito pombo. E tem muita gente que alimenta os pombos. E não é bom. Porque ele vai atrair mais pombos lá. E se ele tiver esse fungo, pode alastrar pra muita gente e pra muitos animais também essa doença. Bom, enfim. Aí o animal está lá. O gato está lá. E o gato adora uma ave, né? Esses gatos que ficam soltos aí. Bom, aí ele vai, está lá. O pombo vai, bate a asa, porque o gato está indo lá caçar ele. Levanta, sobem aqui as leveduras ou os esporos e entram no gato, né? Então, aqui, onde ingressou esse esporo no trato respiratório, é o local onde tem o início da lesão. Então, ele vai ficar restrito ao local. Então, tem a deformação do plano nasal. Você pode ver que tem muitos, é muito comum essa criptococose em gatos, eles serem chamados, olha esse gato aqui, serem chamados de nariz de palhaço. Porque tem essa deformação no plano nasal, que pode ulcerar. E aí, o gato pode espirrar muito, né? E ocorrer muita secreção nasal. Então, fica bem feio nos gatos e também nos cães, né? Aqui nós temos um cão, ó. Aqui embaixo. E também pode dar uma infecção pulmonar, né? Porque vai lá no trato respiratório. Aí vai dar febre, apatia. O gato não vai querer mais comer. Então, vai ter perda de peso, tosse, espirro. Então, secreção nasal, falta de ar. E também, como já foi falado, vai para o sistema nervoso central. Então, tem também a infecção do sistema nervoso central. Ele pode ir. E aí, o animal vai ter convulsões, andar em círculos. Ele vai ter um estagmo, que é tipo o reflexo da imagem dele. O animal, ele pode rotacionar a cabeça. E o olho fica no mesmo local. Falta de coordenação e paralisia. Então, o animal, ele sofre muito. Agora, a última parte já, que é a profilaxia. Como eu já tinha falado, tem muita gente que alimenta os pombos. Que isso não é bom. Porque ele deixa de ser um controle de animais senantrópicos. Animais senantrópicos são os pombos, né? É um deles, né? Então, a pessoa vai lá, alimenta esse animal. E não é para alimentá-los. Tipo, é para eles saírem de lá e procurarem alimentos em outros lugares. Enfim, uma forma de controlar esse animal. Porque, através das fezes, acontece tudo o que eu já falei. Utilização da proteção de luvas, né? Utilização de proteção durante a limpeza de áreas com altas densidades de aves. Tudo que tiver muita ave, tem que tomar muito cuidado, né? E utilizar água para limpeza. E não varrer o local. Porque, se você varrer, pode acabar subindo os esporos. E aí, começa, né? Pode acabar infectando. Então, sempre usar a água e não fazer a varredura. Lavar sucessivamente os locais sujos com fezes de pombos. E desinfetar com solução de hidróxido de cálcio ou de sódio. Então, é isso aí, gente. O tratamento, ele vai ser antifúngico, né? Porque é um fungo. Então, tem que ter mais um antifúngico, né? E, no caso dos seres humanos, também. Usar muito o fluconazol. Usar muito esse medicamento para esse tipo de tratamento. Mas, para evitar é tudo isso. É interessante seguir essas profilaxias. Bom, então tá bom, gente. Deixo vocês por aqui. E espero vocês na próxima aula. Bom estudo. E aí, gente.